A Babadeira do Papai Para de chorar, tudo o leite tá quentinho Vai, 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 vai do dia A Babadeira já tá pronta, Babadeira do Papai Faz piquinho, suca tudo, se acabar tu pede mais A Babadeira do Papai Vai, 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 vai meu bebezinho Vai, mamã, vai, mamã, vai, mamã A Babadeira do Papai Vai, mamã, vai, mamã, vai, mamã A Babadeira do Papai Vai, mamã, vai, mamã Ai, que delícia Ai, que delícia Para de chorar, tudo o leite tá quentinho Vai, mamã, vai, vai, mamã do dia A Babadeira já tá pronta, Babadeira do Papai Faz piquinho, suca tudo, se acabar tu pede mais Vai, 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 vai Vai, mamã, vai, mamã, vai, mamã A Babadeira do Papai Vai, mamã, vai, mamã, vai, mamã A Babadeira do Papai Vai, 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 vai Para de chorar, tudo o leite tá quentinho Vai, mamã, vai, vai, mamã do dia A Babadeira já tá pronta, Babadeira do Papai Faz piquinho, suga tudo, se acabar tudo é demais Vai, que difícil, vai, que difícil Vai, que difícil, vai, que difícil Vai, que difícil, vai, que difícil Vai, mamá, vai, mamá, vai, mamá A babadeira do pão vai Vai, mamá, vai, mamá Ai, mamá, vai, mamá A babadeira do pão vai Ai, que difícil Ai, que difícil You need a delivery, fire Funkneurótico.net Funkneurótico.net O portal do funk é aqui